Música Quando o impossível está em suas mãos E o coração tão triste só faz chorar Abre os olhos da fé, abre os olhos da fé Não desista, não saia dos pés da cruz Pois sua luta é de Deus, você vai vencer Abre os olhos da fé, abre os olhos da fé Hoje Deus vai abrir as portas pra você Estender as mãos pra você crer Que só Ele tem poder Pra te fazer vencer O inimigo quer te fazer desistir Tenha certeza que Deus vai te levantar Quando você cair E dizer, filho, te dou a vitória Quando o impossível está em suas mãos E o coração tão triste só faz chorar E o coração tão triste só faz chorar Que Deus abençoe grandemente a cada um A você que está conosco agora E que vão assistir posteriormente Sejam abençoados por esse Pai maravilhoso Amém? Amém! Amados, tem umas coisas que a gente faz no ministério Que surte o efeito O efeito muito positivo E uma das coisas foi uma iniciativa da minha esposa Essa morena linda que está aqui Ela começou a comprar camisas Hoje a gente ganha muitas também Mas ela começou a comprar roupas iguais A gente anda de roupa igual As cores, né? A gente sempre vai pra igreja Pode prestar atenção lá no púlpito Que a gente sempre está combinando As cores E a gente, eu percebi que domingo na igreja Culto e domingo é o culto mais frequentado A igreja Os casais A igreja fica lá Os casais, filha E servam, né? Pra você ver como é importante O exemplo que você dá É sim Os casais estão vindo agora vestindo a mesma cor Combinando Combinando a camisa com vestido Eu estava servando Eu dei um toque pro casal lá Falei, fiz assim que tinha gostado Ele fez Pra ele e a esposa dele Então assim Isso é bom, né, pastor? O exemplo de vida é algo tremendo Do ministério em todas as coisas Mas nós queremos falar hoje Do que atrai a providência de Deus O que é a providência de Deus? É o socorro Né, amor? É quando você está precisando de algo E Deus lhe dá Isso é providência Deus providenciou Deus trouxe a providência A provisão para lhe socorrer Em várias áreas da vida Por exemplo A pessoa está enferma Deus restabelece a sua saúde Cura as suas enfermidades Foi uma providência Né, verdade? Então o que é que eu quero falar Isso aqui hoje? Que isso é importante Pra você saber Que o amor de Deus Ele é revelado na provisão Deus proveu Jesus Nosso Senhor e Salvador Para ir para a cruz Para nos dar a salvação Mas o que é que traz Essa intimidade com Deus Para atrair essa provisão É exatamente a prática O exercício Da sua cristandade Quando eu digo cristandade Eu estou dizendo Você praticar ser seguidor de Cristo Você procurar ser seguidor de Cristo Algumas coisas precisam Ficar de fora das nossas vidas Para a gente seguir a Jesus Cristo Nós vamos ver aqui Alguns versículos Que estão na palavra de Deus Que vão nos ajudar A compreender melhor O que nós estamos dizendo Veja o que está escrito Em Tiago capítulo 4 No versículo 8 Aproxime-se de Deus E Ele aproximará de vocês Pecadores Limpe as mãos E vocês que têm A mente dividida Purifique o coração Pronto Aqui está dizendo Aproxime-se de Deus E Ele se aproximará de você Aleluia Mas ao mesmo tempo A palavra diz Pecadores Limpe as mãos E vocês que têm A mente dividida Purifique o coração Quando fala Limpe as mãos Está dizendo Não faça nada Que seja sujo Mãos limpas São mãos que Deus ama Purificar o coração É evitar as coisas Ruins da vida É evitar aquelas coisas Que você desaprova Que você não aprova Purificar o coração É tirar o rancor É tirar a mágoa É tirar tudo aquilo Que não agrada a Deus É verdade Veja Isaías 65 Versículo 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão falando E eu os ouvirei Olha que coisa maravilhosa Deus dizendo Antes que você orem É maravilhoso Clamar é orar Antes que você Chamem pelo meu nome Eu já responderei Ainda não estarão nem falando E eu já estarei ouvindo Por quê? Porque Deus soa nos corações É verdade Ele conhece a cada um de nós Ele sabe o que sentimos É verdade? João 17 22 e 23 Dá-lhe a glória Que me deste Para que ele seja um Assim como nós Somos um Eu nele E tu em mim Que eles sejam levados A plena unidade Para que o mundo Saiba que tu me enviaste E os amaste Como igualmente Me amaste Você veja aqui Aleluia Deus falando com o Pai Dizendo que nós Sejamos iguais Aleluia Ele está dizendo Que o que o Senhor Sente por mim Sinta por eles Que o que eu sinto Pelo Senhor Eles também sintam Você está vendo aqui Que maravilha isso Jesus falando Dessa intimidade Com Deus Quando você tem Intimidade com Deus Você vai pedir Deus vai realizar A busca pela palavra O aprendizado da palavra O gostar de ouvir A voz de Deus Tudo isso vai nos trazer Exatamente isso A provisão A providência de Deus As maravilhas de Deus Para nossas vidas Nós precisamos guardar isso Bem no fundo do coração Para não esquecermos Aleluia Vamos ver aqui Outros versículos Que são importantes Veja Sofonias 3,17 O Senhor O seu Deus Está em seu meio Poderoso para salvar Ele se regurgizará em você Como o seu amor A renovará Ele se regurgizará em você Com brados de alegria Você está vendo Quando a palavra Está dizendo aí Que ele se alegrará em você Aleluia Quando você procura ele Quando você procura Fazer as coisas Que agradam a Deus Ele vai se alegrar E vai renovar você Isso é tremendo isso Ele vai renovar A sua alegria A sua fé A sua vontade de viver Tudo isso Veja aqui em Jeremias 33,3 Clama a mim E eu responderei E direi a você Coisas grandiosas E insondáveis Que você não conhece Ele está dizendo Ore Clame Fale comigo Tenha intimidade comigo E eu vou te responder E vou revelar a você Coisas que você não conhece São coisas insondáveis Aleluia Que estão além da sua compreensão Ele está dizendo Eu revelarei a você A minha glória A minha intimidade Eu abrirei os portais do céu Para você conhecer Aleluia É isso que a palavra está dizendo Em 1 João 1,9 Se confessarmos o nosso pecado Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Nós selecionamos Aleluia Nós selecionamos esse versículo aqui Porque muitas pessoas Pensam que Eu errei Deus não quer mais nada comigo Deus rompeu os laços De amizade comigo Ele não mais quer ser meu pai Não Não é verdade A verdade é o que está dizendo Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Aleluia Para perdoar os nossos pecados E nos purificar Aleluia Com o que? Com o sangue de Jesus Com o sacrifício de Jesus Então às vezes você está passando Por um processo Que você perdeu um pouco Da intimidade com Deus E se sente triste Porque quando nós pecamos Nós ficamos tristes Porque o Espírito Santo Que habita em nós Também se entristece Mas Deus é fiel É justo Para perdoar os nossos pecados Para nos purificar De toda imundícia Eu vi umas frases maravilhosas E eu coloquei aqui Para você refletir sobre isso Aleluia O quanto é importante você ver Deus ama A cada um de nós Como se fôssemos apenas um de nós Não há ninguém que seja insignificante No propósito de Deus A forma do amor verdadeiro Não é um diamante É uma cruz Deus é o que nos mantém juntos Depois que o amor se vai Aleluia Deus te ama Ele quer que você tenha sucesso Ele quer o melhor para você Compreender o amor de Deus É espelhá-lo no meio De um mundo cheio de ódio Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom O seu amor dura para sempre Ele dá poder aos fracos E força aos impotentes Que palavra É verdade Que palavra maravilhosa Pessoas que hoje acordaram Dizendo que Deus não escuta Que Deus está dizendo Clame Busque a intimidade Deus não abandona ninguém Né pastor É verdade Quando você compreende o amor de Deus Você vive mais em paz Você fica mais tranquilo Né Porque uma das grandes perguntas Do ser humano é Quando eu morrer Para onde eu vou Quem tem Deus Sabe para onde vai É verdade Mas quem não tem Mas quando É por isso que a intimidade com Deus Ela é importante em nossas vidas Porque ela vai Nos dar essa paz Poxa vida Se eu for chamado agora Eu já sei para onde vou Eu vou para um lugar de descanso Eu vou para um lugar Que o Senhor preparou para mim E isso É descanso para a sua alma Às vezes a gente não fala sobre isso Mas é uma coisa importante O crente até na hora da sua morte Ele morre tranquilo Quantas pessoas ricas Poderosas Cheias de fama e dinheiro Na hora da morte Morreram de uma morte Tão angustiadas Porque não encontraram A paz que precisavam Para morrer em paz Morreram angustiadas Morreram tristes Morreram cabisbaixas Outras morreram Sabe Lutando contra a morte Pensando que poderia Sabe Ficar mais um pouco Alguma coisa Tipo isso aí Mas não é assim Quando Deus Faz Está feito E a todas as leis Que Ele estabeleceu Terão que ser cumpridas Tenha intimidade com Deus A intimidade com Deus Começa Na palavra Pastor Pastor Mas a pessoa Que não sabe ler Ou a pessoa Que tem dificuldade De leitura Vai ouvir A palavra de Deus Diz A fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Ouvir pregações Agora tem que saber O que vai ouvir Para não ouvir De qualquer um Não ouvir Uma palavra distorcida Ouvir a verdade Hoje Todo celular Tem a Bíblia em áudio A minha esposa Ela gosta muito E antes de dormir Botar a Bíblia em áudio Fica a noite toda Falando ali A gente fica ouvindo E adormece ouvindo E acorda ouvindo Passa a noite todinha A palavra de Deus ali Hoje está muito fácil É tudo muito fácil Para você É verdade Ter intimidade com Deus Vamos orar E nesta oração Nós vamos Pedir a Deus Exatamente isso Senhor Tu sabes Que sem a Tua presença Nós não somos nada Pai Sim Deus Tu sabes Que nós precisamos Da intimidade Com o Senhor Nós precisamos Pai Do Teu Santo Espírito A nortear Nossas vidas A nos mostrar Os caminhos A serem seguidos A percorrer Todos os caminhos Que nos leva Senhor Aleluia A estar mais próximos De Ti O nosso pedido Nessa oração É que se estabeleça Com cada um de nós Laços de intimidade De amor Pai E o querido Deus amado Para que possamos Deus gozar Da alegria Da salvação Que possamos viver Deus Na plenitude Do Teu Santo Espírito Sentindo a Tua presença E vivendo na Tua presença Pai Eu Te peço Em nome de todas As ovelhinhas Que o Senhor nos deu Para tomar de conta Estabelece Senhor Intimidade Com Teu Santo Espírito Intimidade Com a Tua Palavra Direção Para nossas vidas Abençoa Pai querido Cada um desses irmãos Que fazem parte Desse ministério Conosco Sim, Senhor Os irmãos Que são pão da vida Distância Que estão de perto Aqueles que fazem a obra Aqueles que dizimam Que ofertam Aqueles que pagam Seus votos Pai atende Os que faz votos E propósitos Abre as portas Para abençoar Todos que desejam Abençoar a Tua obra Todos que oram Por ela Eu Te peço Meu Deus No nome Santo De Jesus Cristo Que a Tua Mão Poderosa Esteja estendida Socorrendo a todos Em nome do Senhor Jesus Amém Obrigado Senhor Muito bem amados Queridos de Deus Nós estamos chegando Ao final de mais Uma oração da manhã Neste sábado Dia 24 de setembro Nos encontramos daqui a pouco Com a permissão de Deus A partir das nove horas No culto do lar Fiquem na paz Deus abençoe Beijo nas nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo E o coraçãozinho Cheio 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 de amor Por Jesus E por vocês Obrigado Compartilhe viu Compartilhe e inscreva-se Aqui no canal Ajude o canal a crescer Leve a palavra de Deus Aos corações Que precisam ouvir A voz do Senhor Verdade amém Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém 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 Amém